Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro Meu pensamento lá em você Sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide Meu pensamento lá em você Tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro Meu pensamento lá em você Sem você não vivo Longe da felicidade De todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tu És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks aramês Não te esquecerei um dia Nem um dia Eu te espero com a força Do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz azul com amarelo Elo com todas as flores Pra enfeitar amores gris Tudo nascerá mais belo Verde faz azul com amarelo Elo com todas as flores Pra enfeitar amores gris Pra enfeitar amores gris Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar A isquio anzol A isquio anzol A isquio anzol A isquio anzol E ainda assim Estarei Pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos faminto E curioso Curioso O mar escuro Trará o medo Lado a lado O mar escuro Com os corais Mais Coloridos Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Pescador de ilusões Pescador de ilusões Se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Um livro sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena Aleu a pena Aleu a pena Aleu a pena Tchau Tchau Tchau